Música Procuradores da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público apresentaram os resultados das ações relacionadas às queimadas registradas em todo o país. Entre 2023 e 2024, o MPF abriu mais de 190 procedimentos extrajudiciais envolvendo mudanças climáticas, incêndios florestais e queimadas, além de atuar em ações civis públicas e acompanhar inquéritos policiais. O relatório foi entregue durante o encontro no CNMP, onde também foram debatidas estratégias nacionais de enfrentamento dos incêndios florestais e queimadas no Brasil.